É pronto O que eu mando aqui vai? Não, já comeu Aqui pessoal, aqui não é Na casa de vocês não, que você tem miséria Ô Jesus Aqui ó É As carninhas tá tudo aqui É de garro Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carnes que tem aqui Eu faço de mesa Vem pra cá Senta aqui Cadê Léo? Vem Léo, vai ali mais eu Léo Mãe dava pra trabalhar com o quebrão Com o quebrão É só andar ali ó Ali e voltar pra aqui Cê vai aqui mais aqui ó Vai lá e vai pra trabalhar com o quebrão Vem cá Léo Vem cá Léo Eu vou arrumar uma galha que você quer, fala com ele lá Vem cá Vem cá tudo aqui? Vem cá Enfim Por quê? Aí eu não sabia a porta Deixa ela em mim É pra fazer o que aí? É para fazer a 식ai Vem cá! Vem cá! Vamos ajudar a família! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Cadê os meninos? Vem cá! Vai lá! Cadê? Cadê os meninos? Não! É só os meninos! Vem cá! Opa! Opa! Mamãezinha! É o que é onde? É! Não passa pro Lailá do negócio! Espera aí Chirme! O que que tem aqui? Cadê o mundo? Cadê o de gato? Cadê o de gato? Olha só o de gato! Espera! Volta! Volta! Todo mundo! Volta! Todo mundo! Tem de gato! Chama lá! Dá pra botar dois lá! Fora os que não veio! Não! Ah! Olha lá! Vixe! Botou dois de lua agora! Vem lá! Sai diga! Vem diga! Corre mamãe! Vem! Cuidado! É! Vem ali Luz! Vem cá! Vai sim! Vem ali! Sim! Não tá grande mais! Rapaz não! É mesmo! Anda! Vem Léo! Vem cá! Vem aqui! Vem cá! Mãe! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Mãe! Espera a nós então, vocês que vão dar... Não precisa ver não, pai, não precisa ver... Bora, um bom negócio, bora, Luciana... Você, Luciana, bora... Vai roubar onde? 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 Tá jogando! Ó padrona! Ó campeão! Eita, mãe! Estou fisteado. Tem uma vaca aqui. O que, meu filho? Um negócio novo. Não, isso aqui. A vaca aqui só tem uma. A vaca aqui só tem uma. Calma. Uma, duas, três, quatro, três, dois, três. Opa, somente vaca aqui. Daqui não é vaca? Daqui não é vaca? Daqui não é vaca. A vaca aqui só tem uma. A vaca aqui só tem uma. Tá bom, não quer. Tá esquecendo direitinho. Léo! Eu não gostei não. Léo vai de gata. Ele tá aqui pra trás. Ele tá aqui pra trás, né? Favelado. 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 Oi, Léo. Nós lá voltamos. Digar malandro. Vem perto. É, é... Digarzinho pra esquecer de Léo. É, é... Digar nem banho tomou água no pé. E aí... É, tem bambu e não é... Ei! Devagar dele, puxar assim. É, tem que ir atrás da rapariga ali, não é ninguém. É, tem que ir atrás da rapariga ali, não é ninguém. Opa, né. Negão falando ali. Pera. Vai, pera. Se eu ir atrás da rapariga lá... Vai chegando! Não, vai chegando! Vai chegando! Bota a orelha de novo! Ae! Se eu levar todo mundo... Vamos fazer o que? A vaca não vem atrás! Olha! Olha a vaca preta! Olha a vaca preta! Pra cá, David! Vem cá, amor! Olha a vaca preta lá! Tá velado! Não, só velado! Tá velado! Toma de rabo! Bateu, boi! Bateu na orelha! É seu pai que tá lá! Viu? Ele não tá aqui! Ele tá lá quietinho! O cara tá me xingando! Foi o seu pai que tá lá! Não é o meu irmão não! Olha o balega! E o boi tá forte! Fala com ele que vamos lá! Domingo! Domingo! Fala com ele que vai lá! Viu? Não é o meu irmão! Agora eu não vou! Porque quando tu voe tá forte, eu vou lá! Tava tanto que ele já viu! 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 kommen! Entendi! Ei Junior! Ei Bruno! Ei Bruno! E aí? Hum, que burra! Mó, caiu o teu... Caiu a maioria ali na campanha... Você pode comer já, né? Aí, eu vou se ensinar, véi! Da boa, véi! A gente lá, vista o que quer, meu irmão! Vai... vai lá... Vai lá, gente! Essa manha é pedida, né, véi? É, mãe... Ela tá comendo! É novo! Eu vou sair daqui da barulha. Vou pagar teu prato. Eu sou lá de barulho, vamos falar? Neguinho. Não vai dar pra saúde. Bruna. Ninguém vai dar nem sair daqui. Ninguém passava aqui. Ninguém passava aqui. Vai buscar. Eu já comi. Qual é a casa ali que eu tava? Eu não sei, ela me levou na casa ali. Sai muito pra me arruçar. Prova o menino que eu tô comendo aí. Pega ela. Vou experimentar esse macarrão aí. Vamos ver se esse macarrão tá bom. Se vier ruim eu falo em. Se ficar quebou perde ainda. Se ficar quebou o fruto, se ficar perde ainda. Qualquer cozinha. Foi lá. Foi só o macarrão. Foi Tito. Eu tava falando com você agora. Eu falei cadê ele? Eu vou aqui. Desce o meu braço. Eu vou dar uma bacana. Macarrão só. Rapaz. Aí demonstrou que tá com fome mesmo. Eu só comi assim. Aí demonstrou que tá com fome mesmo. Toca, tu gosta. Só um pouquinho. Só um pouquinho, tá. Só um pouquinho, tá. Vai ter quantos anos? Eu acabei de ter. Tem. 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 Não. Eu vou se chamar de... Tá bom. Qualquer coisa... O coronel vem aqui. E eu também, né? Bebê! O meu pai de retardo! Olha a comida dele! Vem cá! Como se está aqui com ele? Mas é o começo, né? Vem cá! Estou vendo aqui como está a situação. Vem cá! Tu quer o que? Fala alguém! Vamos! Eu vou lá em casa pegar o... Guilatrache do... Donda! Não lembra de Donda, não? Eu estou com medo, dona Ed! Coloca a tua comida, vai! Ah! Não lembra mesmo, não! Não lembra sim! Não! De Donda, não! Ele não lembra, não! Que ele aqui? É! De Donda, não! É Neto de Rai? É! É! É o filho de Guê! É mesmo! Ele saiu daqui, ó! É verdade mesmo, hein? É verdade mesmo, hein? Tá certo! Sai! Sai! Isso aqui eu não gosto! Eu não lembrava! Sai! Sai! Senta! Senta, meu! Vai! Vai! Bora colocar tudo mais um, um foco aí! Pois não dá, meu foco, calma! Que é isso aqui? Ô Bruno! Quer ligar com um? Tu quer ter um farro prato? Obrigado, escarado! Não! Quer isso aqui, viu? Não! Não, meu Deus! Daí não come nada não! Não come nada, não! Bora! Vinha colher! Ô Bruno Põe aqui agora Pra tirar foto Já gravou até de volta